Oração do dia aos namorados Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a este momento especial de oração. Hoje, no dia dos namorados, celebramos o amor e a união, e rezamos buscando a paz e a harmonia para o seu relacionamento. Que esta oração seja uma fonte de bênçãos e de renovação para a sua vida. Hoje é um dia dedicado ao amor, a cumplicidade e a felicidade compartilhada entre casais. Neste dia dos namorados, queremos invocar a presença de Deus para fortalecer os seus laços de amor e confiança, protegendo-os de todo o mal e trazendo paz e harmonia para cada relacionamento. Que cada um de vocês sinta o amor divino aquecendo seus corações e iluminando os seus caminhos. Gostaria de convidá-lo a deixar nos comentários a sua intenção para a oração de hoje. Estaremos rezando por todos os casais e confiando no poder de Deus para trazer a realização da união perfeita. Querido irmão, querida irmã, Deus conhece as lutas e os desafios que cada casal enfrenta. Ele sabe das dificuldades e das provações que podem abalar a paz e a tranquilidade em uma relação. No entanto, também sabe do amor e da dedicação que vocês têm um pelo outro. Hoje vamos pedir a Deus que derrame suas bênçãos sobre cada casal, renovando o amor, a paciência e a compreensão mútua. Que possamos juntos buscar a sabedoria divina para enfrentar as adversidades e encontrar a verdadeira felicidade ao lado de quem amamos. Neste momento de oração, abra seu coração e permita que a paz do Senhor preencha cada canto de sua vida. Vamos orar juntos, confiando que Deus ouvirá nossos pedidos e trará a serenidade e o amor necessários para fortalecer a sua união. Oremos. Senhor Deus, neste dia dos namorados, nos reunimos em Tua presença para pedir Tua bênção sobre cada casal. Tu conheces, ó Pai, os corações de cada um de nós e sabes das alegrias e desafios que enfrentamos em nossos relacionamentos. Pai amado, te pedimos que afaste de nós toda inveja, mal-olhado e traição. Protege-nos do maligno que tenta semear a discórdia e a desunião. Que Teu Espírito Santo esteja sempre presente em nossas vidas, nos guiando com sabedoria e com a clareza para superar as dificuldades e para crescer juntos em amor e compreensão. Senhor, concede-nos a graça da paciência e da tolerância. Que possamos a cada dia aprender a ouvir um ao outro com amor e respeito, buscando sempre o entendimento e a harmonia. Que nossos lares sejam lugares de paz e de aconchego, onde prevaleça o Teu amor e a Tua presença. Deus de bondade, ajuda-nos a cultivar a gratidão e a alegria em nossos corações. Que possamos sempre valorizar os momentos felizes e aprender com as dificuldades. Que o amor que nos une seja sempre mais forte que qualquer obstáculo. E que possamos caminhar juntos lado a lado, confiando em Tua providência. Pai Celestial, abençoa nossos relacionamentos com Tua paz. Que possamos sempre encontrar em Tia a força e a inspiração para sermos melhores parceiros, para amar com mais intensidade e para viver em harmonia. Que Teu amor seja o alicerce de nossas vidas e que possamos sempre refletir Tua luz e Teu amor em nosso dia a dia. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração fortaleça o amor e traga bênçãos divinas ao casal. Acredite, Deus está ouvindo suas preces feitas aqui e Ele irá realizar todos os seus pedidos com rapidez. Confie no poder do amor divino para transformar qualquer situação e para renovar a sua vida amorosa. Se você não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. Assim você receberá notificações de nossas orações. Sua inscrição é muito importante, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da Palavra de Deus neste momento. Compartilhe esta oração e você ajudará mais pessoas a receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para mais uma vez rezarmos juntos. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida.